Olha que coisa fofa Dá um oizinho aí vai Ó a sala, sala de jantar, cozinha Ó o Rafinha aqui, ó Acabamos de chegar Meia noite quase Ó, aqui Depois eu mostro direito Aqui é o banheiro E o nosso quarto E os bercinhos deles Oi Vem ver Gu Olha que lindo Olha que lindo Olha lá Olha lá Olha o mar lá Onda no mar Viu? Onda no mar Legal, né? E ali o Vitor é bem safe Tá muito escuro, né Rafinha? Viu? Opa O que que você tá fazendo, Guga? O que que é isso que você achou? Chocolate E do Rafa E do Guga Agora não é hora disso, né Guguinha? Já tá até de pijama pra mimir A gente acabou de chegar Mas já tá na hora de mimir Amanhã você come, tá bom? Não Amanhã você come, tá bom? Não Não? Bom dia Gente Bom dia Nossa Que sono que eu tô Ontem a gente chegou a meia-noite e meia Aqui praticamente Meia-noite e pouco E aí eu fui dormir a quase duas da manhã E a cinco da manhã eles acordaram Imagina que beleza Eles dormiram no avião Nosso voo era oito e cinquenta Acabou saindo às nove Aí eles dormiram no avião Aí ficaram dormindo o caminho inteiro até aqui mais ou menos E aí Eles meio que dormiram Não era normal Então eles acordaram às cinco Mas a gente dormiu às duas Foi difícil Foi difícil Mas agora tem que ser imar Porque aqui gente Vou mostrar pra vocês O lugar é maravilhoso Ontem à noite não deu pra ver direito Eles acordaram Quando a gente chegou no hotel Eles viram um pouquinho o hotel e tudo Depois dormiram de novo Eu vou mostrar pra vocês Eles tão bagunçando aqui na sala Nosso quarto é tipo uma casinha É tipo um apartamento É muito legal Ah, nossa Tô com uma afta na minha boca, gente Por isso que eu tô assim Olha a minha boca como é que tá Tá muito inchado Uma afta gigantesca Porque eu achei que tava melhorando em casa Não trouxe a pomada Só que daí eu machuquei no caminho E agora eu tô Uma beleza Mas olha a cara de sono, pessoal Eu vou mostrar pra vocês Que lindo que é aqui Tô muito feliz Apesar de morrendo de sono Tô muito feliz Tô vendo, gente? Agora dá pra ver direito É tipo uma casinha Tem uma cozinha Tem lavanderia Tem máquina de lavar e de secar Virou macaco, Guguinha? É uma canela, Rafinha Olha que bonitinho os quadrinhos Tudo branquinho, limpinho, novinho Agora olha isso Ai, mas isso não parece um sonho, gente Olha que vista maravilhosa Olha que lindo, Rafinha Você tá vendo a praia? Papai Papai vai junto Papai vai junto Aonde você quer ir? Papai Papai vai assistir pra tomar café da manhã Olha lá a praia, Gugu Olha lá, Rafinha, a praia Você vai querer ir na praia ou na piscina, Guga? Piscina Na piscina? Não, na praia é a primeira Acho que a gente vai na praia primeiro, hein? Olha que chato, gente Cinco dias aqui Quase seis, na verdade Então agora a gente vai se arrumar pro café da manhã E depois eu vou mostrando aos poucos pra vocês, tá bom? Beijo, já volto Guguinha, o que você ganhou de presente? O carruja Mostra pra mamãe? O Guguinha ganhou o presente de carruja Cadê? Cadê a sua coruja? Cadê a sua coruja? Não, acho que não é o pato Ó, deixa eu mostrar meu Olha, fazendo arte Rafinha, cadê a sua coruja? Aqui Guguinha, mostra pra mamãe Deixa eu ver Ajo a coruja Ajo a coruja Cadê a coruja do Rafinha? Ajo Pronto, os prontos do café da manhã A gente arrumou super rapidinho E agora a gente vai Tomar café da manhã Ô, Guguinha A gente vai tomar café da manhã Café da manhã Tá com fome? Tá com fome Então vamos, é pra cá É pra cá Aqui, ó, o papai já foi Vamos? Pegar a boca do Luz Vamos? O tablet é bom levar Aqui vai todo O tablet acho bom Aqui, ó, mamãe Tá alto esse? Tá alto É Ah, acho que uma pessoa tá bom Não quer achar Alcança? Não alcança Ih, será que a mamãe consegue? Sim É uma mamãe Mãe Mãe É grande Mãe É grande? É grande Acho que eu vou pegar a mochila Porque daí eu boto a mochila Aê, olha o café da manhã Aê, aqui Olha lá o café da manhã Nossa, melhor que a padarinha Ai, quanto papai Quanto papai Quanto papai, né? Vamos escolher uma mesa Quisinha Hein? Olha que vista linda do café da manhã O Guga já pegou um pão, né, Guga? Pegou um pão? O que você quer comer, Rafa? Massinha Massinha? Mas no café da manhã você quer massinha? Não, pegue um melete Um melete O vinho Quer um sanduíche? Arroz Quer um sanduíche? Sanduíche O táló såntocles Um verão O mates Um E aí Tá gostoso com o queijo? Sim. Quer uixi? Ó. Vamos lá aqui. A gente tem um cheiro pra aqui. Corre pra cá. Ó lá, corre, corre pro papai. Aqui. Depois a gente reserva os restaurantes. Bom dia. Por que eu trouxe? Trouxe, né? Nossa, que bonito. Prima, cara. Agora a gente vai pra praia. Aí, Guga, vai pra praia. Vai, corre, corre. Tá nublando já. É. Olha que lugar maravilhoso. Meu Deus do céu, tô apaixonada. Pena que tá nublando, né? A gente chegou, virou o tempo. Chegamos aqui na praia. Finalmente, o Guguinha caiu andando, ralou o joelho. Aí, meu marido foi aqui no guarda-vidas, que ele tem primeiros socorros pra pôr um band-aid. Foi bem pouquinho, bem uma raladinha. E o Rafinha tá aqui, ó. Tá meio nublado, mas tá gostoso. Disseram que vai fechar o tempo, né? Tomara que não. Tomara que tenha um pouquinho de sol todo dia. O Guga já caiu de testa no chão, né? Já. Vamos ver, mostra. Ó, mostra a testa, a Guguinha, pra câmera, aqui, ó. Olha lá, ó. É a Babilu. Pronto, pronto. Babilu, ó, vamos lá na praia, vamos. Vem, Rafa. Ele falou que tá sujeira uma aranha. Não é aranha, Rafinha, vamos. Vai, Rafinha, corre, corre. Olha que bonito aqui. Vamos, Rafinha, entra o pé aí na água. Vamos, vamos, mais perto. Mais perto, mais perto. Vai, Rafa. Onde você vai? Ae. 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 Agora a gente já tirou o biquíni aqui, tava molhado e vamos almoçar com eles. Então a gente vai levar eles no parquinho pra brincar um pouquinho e almoçar no restaurante infantil. Vou mostrar pra vocês o restaurante infantil. Ó, a piscina já tá mais cheia agora, tá vendo? E eles tão cansados. E eles tão cansados porque, como eu disse, acordaram às cinco da manhã. Aí depois eles dormiram um pouquinho, mas o Guga ficou rolando. Então, vamos ver. Eu vou mostrar. É, e dormiram uma da manhã, né? Então dormiram super pouco. Vou mostrar aqui pra vocês o parquinho. Vou mostrar... Conhecer junto, né? Porque eu não fui ainda. Restaurante infantil e depois talvez a gente vá num frutos do mar. Então a gente vai levar pra dar comidinha pra eles normal no infantil e depois os frutos do mar. Vou mostrar pra vocês. Viram o Raphim empurrando o carrinho? O Guga tá aqui com os bichinhos dele. Olha o parquinho, tá chegando! Quem que vai querer ir no parquinho? Guguinha? É bem legal esse parquinho, hein? Olha! Ó aqui, ó. O parquinho. Acho que vocês acharam aqui um lugar que vocês gostam bastante, hein? Só que tem que tirar a chupeta. Dá pra mamãe, dá pra mamãe. Gu, vamos brincar no brinquedo? Dá a teta pra mamãe? Ô, preguiça, dá pra mamãe. Vamos no brinquedo, vamos? Vamos? Vamos, Gu? Ué, tem aquele parquinho. Vamos? Brinquedo. É aqui o brinquedo. Deixa tudo no carrinho. Põe tudo no carrinho. A mamãe pega pra você. Cadê? Ah, lá embaixo. Vai lá. Pode correr lá pra brincar. Ó, resolveu brincar. E o Rafinha tá lá, descendo o escorregador. Consegue. Ó, a mamãe tá aqui, ó. Oi? Ah, não desce. Não desce. Então desce. Então desce. O Rafinha vai. Você quer que a mamãe e a mamãe vai junto? Não. Então tá bom. Filma aí que a mamãe vai junto. Deixa eu guardar as coisas no seu bolso. Vamos aqui, ó, Guga. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Você vai primeiro, Rafinha? Vai primeiro. Então tá bom. Rafinha vai primeiro. Oi. Vem, Guga. Vamos esperar a mamãe. Um, dois, três, e... Ih, a mamãe é muito gorda. Tá instalando. Ih, mamãe. Vai, Guga. Aê. A minha perna ficava grudando. Espera aí, Rafa. Olha isso. Ele desceu de ponta cabeça. Vai de novo, Guguinha. Vai, Rabinha. Vai, papai, de novo. Aê. Então, eles estão adorando aqui o parquinho agora. É bem legal. Porque aqui é super arborizado. Tá vendo? Não, é cruque, ó, cruque, tá bom? Não é que é mais fácil pisar aqui e deixar sempre a ver. Aqui são as vilas, tá vendo? A gente tá no Hotel Internacional, que fica do lado de lá. Aí, aqui são as vilas, que são as casinhas. Vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês. Mas, gente, é enorme aqui. Enorme, enorme. Tem 600 apartamentos. Então, é muito grande. É super lindo, super... Nossa, tô adorando. E o paisagismo, sabe? Muita árvore, muito verde, muita natureza. É lindo. Vou mostrar aqui. Tem tipo um solário, um lugar de tomar sol. Ó. E a praia, sem comentários, né? Maravilhosa. Olha lá, ó. E é super animado, assim. O tempo inteiro tem alguma atividade pra criança, pra adulto, pra todo mundo, assim. Então, é bem animado. A gente tem um ritmo mais devagar, né? Eu, meu marido e os meninos. Mas, é bem animado aqui. Tem pra todos os gostos. Agora, eu vou voltar lá pro parquinho com eles. Olha como eu tô cansada, gente. Eu canso com qualquer coisa. Mas, é o primeiro dia. Tá vazio ainda, perto do que vai ficar, né? Porque as pessoas ainda vêm hoje pra cá. Mas, eu tô super animada. A gente já fez as reservas dos restaurantes. Que tem dois restaurantes aqui que precisa fazer reserva. Que são mais arrumadinhos, assim. Então, a gente fez um pro jantar de hoje e um pro almoço de amanhã. Hoje é italiano e amanhã é um grill. Olha eles aqui, ó. Cuidado, Rafinha. O que a mamãe te mostrou? Aranacima. O que que é isso, Rafinha? Aranacima. Como é o nome dele? Formica. Não, é marimbondo. 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 Olha só. Ele morde muito, né? Marimbondo. É, olha lá o marimbondo, ó. Ele voa. Ele voa e ele morde. Dói muito, 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 muito. Ele morde e sai sangue. É, mas é muito dolorido. Nunca chega perto dele, tá bom? Combinado? Combinado. Então tá bom. Ele morde. Ele morde. Último pra gente papar. Agora a gente vai papar. O pai tá com fome. Não vai lá. Não vai lá, porque lá tem... Marimbondo. 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 Não vai lá. Marimbondo. Não vai lá. Opa! 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 A gente vai um pouquinho que ele deu, ó. Opa! A gente vai um pouquinho que ele deu, ó. Opa! Aqui é o restaurante infantil, olha que bonitinho. Aqui do lado é uma sala de games, olha. Opa! A gente vai comer batata, né? Vai pra cá, Rafinha, pra cá, ó, pra cá. Pra cá, Rafa, pra cá. Aqui. Pra cá, Rafinha. 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 Não, daí lá é outro lugar. Vem, vamos, vamos, aí não tem nada, não. Vamos. Corre, corre. Corre, corre. Vamos lá petiscar, petiscar. Você vai passar o vinho, tchau. Tchau. A gente tá aqui no restaurante que a gente veio petiscar agora à tarde. E o Rafinha, olha só, ele foge, vem aqui. Rafinha, o que você tá fazendo aqui? Tô lavando. Lavando o quê? A mão. A mão e o pé? O pé também. Ah, o pé também. Acabou a água? Ih, acabou. Acabou a água, Rafinha, você usou tudo? Ah, não. Pronto, vamos lá comer que chegou um suco de melancia, batata frita. Batata polenta. Vamos lá? Batata polenta, querido. Então, vamos lá. Batata polenta, ele quer. Vamos, Rafa. Consegui. Vamos. O quê, Rafinha? Nossa, essa ratinha, tá dando molhado. Molhou inteira, Rafinha. Quer suco, Rafinha? Não, suco. Sai bicho. Sai bicho? Toma. Quem comeu duas casquinhas de sirim? Tá sendo do papai. Né? Pegou do papai. Rafinha, tava boa a casquinha de sirim? Ainda tem também. Tava delícia? Tem ainda. Ainda tem? Não, isso é o que tu cuspiu quando tava quente. Comeu tudo. Obrigado. Tudo, tudo. E a batata gigante, né? Guguinha tá comendo batata, Gugu? Sim. Nossa, tá forte, hein? Tá forte. A gente todo mundo tá forte. Esse aqui, gente, é o Rancho do Pescador. É um dos restaurantes aqui do Costão. E é mara. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tem muitas opções de casquinha de sirim, de peixe, de lula. E no pacote que a gente tá, que é o VIP All Inclusive, tá tudo incluído. E é tudo alacate, uma delícia os pratos. Então vale muito a pena esse pacote All Inclusive. Você come em todos os restaurantes, incluído bebida alcoólica, bebida normal. Muito bom. Amor? O que você quer? O que você quer? Sabe onde a gente podia ir no pôr do sol, lá naquele lugar que tem as estátuas que eu falei? Não, eu vi aqui não. Só ir aqui, a gente não tem nada a fazer. A gente não tá a fazer agora. É hora. Isso aqui, mas um carro. Isso aqui, mas um carro. É hora. Cuidado, hein? Cuidado aí. Ai, 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 ai. Queima sim, é embaixo que ela queima. Não, Rafinha, ela queima. Essa daqui ela queima, não pode. Ai. Quem vai fazer capoeira? Ô Rafinha, faz capoeira para o papai ver. Ele não viu. Faz capoeira. 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 Vai, Guguinha. Capoeira. Vai, faz capoeira lá, ó. Capoeira. Capoeira. O Rafinha também sabe. Vai, Rafinha, faz capoeira. 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 O Rafinha não sabe mais fazer capoeira, Rafinha. Não, eu que ensinei. Olha a capoeira Capoeira Voou Guguinha Voou? Voou Voou Agora Não dá pra ir por aqui Não é fechado, deve dar sim Eu acho que dar em Você acha que dá, Guguinha? Eu acho que dá Hein, Rafinha, você acha que dá? Acho É pra lá que a gente vai É, lá tem um monte de boneco Mas a gente vai pra esse lado aqui, ó Vamos lá, ó Vamos voltar pro hotel Vamos, Rafa, vem pra cá, ó Vamos pro hotel pra tomar banho Vamos, vamos, que a gente tem que tomar banho, Rafinha Você não vai tomar banho com água colorida? Nossa, Rafinha nunca quer ir pro lado que tem que ir Ô, Rafinha Você não vai tomar banho com água colorida? Pronto, já viu? Boneco Vamos, 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 vamos Tá Não, não, Rafinha, vem Não, a gente tem que tomar banho com água colorida Que você tá ficando de noite Rafinha, depois a mamãe não vai saber o caminho pra voltar Papai já foi com o Guga E eu não sei direito o caminho ainda pra voltar Que aqui é gigantesco, gente Mas tem placa, eu vou achar Ele quer ver boneco Pronto, Rafa? A gente acabou de jantar agora A gente jantou no Jardim Italiano Super gostoso Tinha pizza, massa Vários doces E agora a gente trouxe eles aqui na parte de crianças Eu vou mostrar pra vocês a parte de crianças Eles já tão lá dentro brincando Aqui tem o estacionamento de carrinhos Aqui é a parte do que eles chamam de costão Kids and Baby E Baby Aqui tem o trocador Vou mostrar lá dentro pra vocês Olha eles lá dentro Vou mostrar aqui Que tem tipo uma copa, né De bebê Com micro-ondas Aqui tem umas frutas Água Vamos ver o que tem nessa geladeira Ó, tem suquinho Vamos ver aqui no copo E aqui são os trocadores E tem até um bercinho aqui, ó Uma poltrona que dá pra amamentar Cadeirão Mamãe entrou também Ó, aqui tem um monte de levo Aqui tem, vamos ver o que tem aqui dentro Oi Tem uma TV Essa parte é pros pequenininhos mesmo, né gente Então Ó E eles fazem várias atividades durante o dia, ó Tá vendo? Tem aqui pra contar a história Vizinho Tem vários monitores Rafainha, escorrega? Ah, Rafainha Vou lá buscar um cheirinho Pra nos bocados A gente sai O caso é o tesouro, às 9 horas O Sam sai do restaurante infantil E ele já passou aqui na frente Ah, ok O caso é o tesouro e agora O outro é agora, né Agora, né Opa, que eu não tô? Opa, que eu não tô? Não, sete nele Opa, que eu não tô? Opa, que eu não tô? Pronto, acabou? Acabou, Gataio? Opa, garota Tchum De novo Então vai Isso que já são quase 10 da noite, né? Era pra vocês estarem dormindo Não dançando Né? Opa, garota Era pra eles estarem dormindo, gente Mas eles estão aqui bagunçando Mas eles vão dormir Agora a gente vai pôr pijama Vamos dormir Espero que vocês tenham gostado do vídeo De passar um pouquinho do nosso dia com a gente O que eu consegui gravar, eu gravei E... Se vocês gostaram Dê uma curtida no vídeo Se inscrevam no canal E até o próximo Beijo e boa noite Tchau 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 Tchau